Nesse vídeo aqui eu venho falar pessoal dessa central de controle cinza que está presente em diversas versões da MIUI em vários aparelhos da Xiaomi Muita gente não gostou desse visual aqui, inclusive eu mesmo não gostei desse fundo cinza E nesse vídeo aqui eu venho te falar porque a Xiaomi fez isso, porque ela colocou esse fundo cinza aqui em várias versões da MIUI E venho te falar também se tem como resolver, se tem como deixar ele transparente de novo, translúcido no caso E mostrando aí o plano de fundo, tá bom? Então roda a vinheta e vem comigo conferir E aí galera, até que eu me chamo o Darlos Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal É o seguinte pessoal, eu sempre trago aqui dicas, tutoriais para smartphone da Xiaomi, tá bom? E se você querer receber mais esse tipo de vídeo aqui, é só deixar o like que é muito importante Se você é novo, se inscreve aqui e ativa o sininho de notificações Bom Darlos, por que a Xiaomi colocou afinal então esse plano de fundo cinza na central de controle? Galera, segundo informações a Xiaomi fez isso para deixar aí esse sistema mais fluido Porque ela está trabalhando para deixar a MIUI mais fluida, mais leve para o usuário, tá bom? Então, segundo informações, quando está transparente, está translúcido O sistema pesa mais para ler todas as informações e colocar tudo aqui do painel de controle Do centro de controle exposto por cima do papel de parede, do plano de fundo aqui, tá bom? Então, quando ela coloca um plano de fundo aqui, por exemplo, na cor cinza ou então qualquer outra cor Quando você desce a central de controle, tá bom? Já as informações já vêm com fundo já Então, o sistema não vai ter que sobrepor as informações da central de controle E isso, consequentemente, gera menos... Consome, no caso, menos desempenho do smartphone, tá? Do hardware Então, segundo as informações, isso deixa o sistema bem mais leve Só que deixa bem mais frio também, né? Mas, Dados, me conta aí, cara Tem como tirar esse fundo cinza aí da central de controle? Sim, pessoal, até que tem Tem um aplicativo chamado Mi Control Center Vou deixar o link dele aí na descrição Só que ele está com alguns erros e se você não tem muita paciência Eu indico já que fique mesmo com o seu plano de fundo cinza aí na central de controle, tá bom? Agora, se você é um cara paciente Confere agora como instalar e como utilizar aí para deixar aí a central de controle cinza, tá bom? Pois bem, pessoal, o aplicativo é esse aqui Vou deixar o link dele na descrição Mi Control Center, tá bom? Então, é só instalar Pronto, já instalou Mas vale lembrar que eu estou aqui com o Poco M3 E olha só a central de controle cinza, pessoal Cinza, cinza Aqui a barra de notificações Cinza também Então, instalou o aplicativo Abre ele Logo de cara ele vai aparecer essa tela para você habilitar tudo isso aqui, tá bom? Então é só ir habilitando Pronto, pessoal Depois de habilitar todas as opções Vai aparecer aqui a tela inicial dele, tá? E a sua central de controle já vai estar aqui Translúcida Transparente aqui no caso Olha só Indo para a tela inicial Bem bacana mesmo Só que tem um erro aqui no app Que se você fechar o app aqui, pessoal O app Mi Control Center Vai mudar para cinza de novo Então tem que ficar aberto direto Então quando você reiniciar Você vai ter que abrir o app de novo Porque vai ficar com o fundo cinza novamente Então você tem que abrir o app Desabilitar E habilitar de novo Porque senão não vai ficar translúcido novamente Então você tem que deixar o app sempre aberto Isso é ruim Ele está com muito bug Também tem outros recursos no app Mas eu não indico que fique aí Utilizando Porque ele está com muitos erros ainda Então o interessante é que você deixe O Mi Control Center No caso aqui sempre aberto Tá bom? Sempre aberto Não tem a opção de fixar na tela Fixar aqui a página Para ninguém fechar O ruim é isso Mas você não esquece de deixar sempre aberto Enquanto ele estiver aberto aqui Olha só aqui na tela de bloqueio Enquanto ele estiver aberto Aqui a central de controle vai estar Translúcida, transparente Tá pessoal? Então essa é a minha dica Já lembrando que o app está com muito erro E muito bug Então depois não venha me cobrar Tá bom? Instale se você quiser Pois bem pessoal Estou aqui com o Poco M3 Ele também estava com a central de controle cinza E olha como ele está agora Tá bom? Então você que instalou o aplicativo Viu aí que realmente funciona Mas se você fechou o aplicativo aí Mi Control Center Ele já vai voltar ao normal Então vai ter que deixar o aplicativo aberto direto Tá? Quando você reiniciar o celular Você vai ter que abrir o aplicativo de novo Então é uma dor de cabecinha a mais aí Tá? Então na minha opinião Compensa mais deixar cinza mesmo Do que estar se preocupando aí Com esse aplicativo Mi Control Center Mas me conta aqui embaixo O que você achou dessa solução O que você acha da Xiaomi ter colocado aí Essa barra cinza aí né Esse fundo cinza na central de controle Comenta aqui embaixo Na minha opinião Não era necessário isso cara Era só fazer aí Um processo que consumisse menos desempenho Do hardware Do smartphone né Porque fica bem mais bonito ali Translúcido Do fundo translúcido Transparente Mostrando ali O visual Do papel de parede Do plano de fundo ali Da tela que a gente estiver Então comenta aqui embaixo O que você acha de tudo isso Não esquece do like De se inscrever aqui embaixo De ativar o sininho de notificação Qualquer coisa meu amigo Vai lá no meu Instagram Lá e me segue lá também Eu posto muita coisa bacana por lá Fico por aqui Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.